Cristiano, tá? Espero que vocês estejam bem, que a família de vocês esteja bem nesse momento. E vamos agora para a correção do nosso simulado diagnóstico de filosofia, tá? Do nono ano. Simulado que vocês fizeram agora, semana passada, que tinha como objetivo verificar aí a aprendizagem de vocês, a absorção de aprendizagem de vocês, tá legal? Lembra que terça-feira nós teremos transmissão, teremos live e trataremos de todas as dúvidas que vocês possam ter sobre essas questões aí. Tudo bem, gente? Mas vamos para as respostas. Tenho certeza que vocês acertaram tudo, vocês são fera, porque vocês são meta, e os melhores estão aqui no meta. Vamos lá, gente. Questão 1, né? Heráclito de Efésio foi um dos principais filósofos da Antiguidade pré-socrática. É classificado como um partícipe da escola jônica, apenas possui localização geográfica e pela facilidade didática com que essa classificação permite entender seu pensamento. Heráclito defende que não há unidade natural no mundo, mas duelos de dualidade constante. Ou seja, para Heráclito, gente, o mundo é o quê? O mundo é o quê, gente? Aê! Vocês lembram bem, não é? Um eterno devir. Não tem como na letra B o mundo ser luto de classes, porque isso aí é filosofia e mentalidade do século XVIII, muito mais à frente, de Karl Marx. Não tem como o mundo ser natural e inteligível, porque o mundo é natural, não tem como ele não ser não natural. Não tem como. Olha a D, só é sábio quem busca o mundo natural. Não, é quem busca o mundo não natural também, não é? A letra E aí, ó. A vida em que vivemos é a vida que escolheríamos viver eternamente. Será? Muito subjetivo, né? Letra A, gente. Acertaram, tenho certeza. Olha a 2 aí, galera. Em religião, ética e filosofia, o bem e o mal referem-se à avaliação de objetos, desejos e comportamentos através de um aspecto dualístico, onde, numa dada direção, estão aqueles aspectos considerados normalmente moralmente positivos e, na outra, moralmente negativos. O bem é, por vezes, visto como algo que implica a reverência pela vida, continuidade, felicidade ou desenvolvimento humano, enquanto o mal é considerado o recipiente dos contrários. Para a filosofia, então, o que é bem, bom ou mal? Letra B. Muito bem, gente. São instituições na qual podemos emitir um julgamento. Na portilha de vocês, meta positivo. Está bem claro isso aí. 3, olha aí, ó. Fácil, fácil, gente. Vocês deram um show nas aulas antes da quarentena, durante também, nas aulas online. Vocês estão fero, vocês sabem, vocês acertaram. Tenham certeza. 3, ó. Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Quando emergimos, águas novas substituem aquelas que nos banharam antes. O exemplo que serviu para ilustrar a teoria do devir de Heráclito, de Efésio, sua tese mais famosa. Para ele, o universo anda no eterno fluir, com cada coisa sendo e não sendo ao mesmo tempo, ou seja, um contínuo vir a ser daquilo que antes não era. Nós vimos isso aí, inclusive, antes da nossa parada aí para a quarentena. Que não foi uma parada, né? Estamos aí firme e forte toda semana. Questão 4, né? O, aí tem, aí ó, três pontinhos. Foi uma das correntes filosóficas do helenismo mais fluente da antiguidade, influente da antiguidade. Essa escola de pensamento originou-se da cidade grega de Atenas, próximo do ano 300 a.C. Embora seu fundador, Zenão, tenha sido um estrangeiro natural de sítio, atual Larnaca, na ilha de Chipre, o nome dessa escola originou-se no local em que esse pensador reunia com seus discípulos, a saber, um pórtico do espaço público destinado à discussão política em Atenas, a Ágora. Deu origem, inclusive, à ataraxia, viu, gente? Estamos falando dos... Aí, quem pensaram pela primeira vez a ataraxia? Quais foram os filósofos? Foram os práticos, os clássicos, os pragmáticos ou os modernos? Aí acertaram, né? Os estoicos. Os filósofos estoicos, que buscavam pelo conhecimento, às vezes com uma lanterninha nas cidades, foram os primeiros a falar em ataraxia. Ok? Beleza. Ataraxia que nós vimos, né? É nos manter íntegros, firmes, né? Inabaláveis. No século XX, um homem demonstrou com palavras e atitudes sua crença na possibilidade do bem comum. Teve grande influência nas comunidades hindu e muçulmano na Índia. Costumava-se dizer que ele terminava rixas comunais apenas com sua presença. Quem é esse cara? Um dos grandes homens da nossa era. Estamos falando de Mahatma Gandhi. Muito bem, pessoal. Lembra que terça-feira tem tira dúvidas sobre essas questões, tá? Agora que vocês têm a correção, vê aí quais as dúvidas que vocês possam ter e tiramos na terça-feira. Fiquem todos com Deus e até lá. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!